Fala galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês o que é ter jogado 800 horas de Battlefield V. Algumas pessoas devem ter até mais horas do que eu, outras nem tanto, mas eu vou passar a minha experiência com todas essas 800 horas que eu vivenciei o Battlefield V. E o início dessas 800 horas, como deve ter sido para muitos, foi de uma certa estranheza. Desde o início, o Battlefield V pra mim ficou marcado como um título que faltava um pouco de identidade. Isso eu estou falando desde o jogo Alpha, que eu participei lá no teste Alpha do servidor. Depois eu participei dos testes Beta também, do Battlefield. Enfim, eu estou desde muito antes do Battlefield V ser lançado. Isso eu estou excluindo os problemas que teve do trailer, os problemas de marca, estou falando de jogar mesmo. Então desde o primeiro momento, o jogo realmente tinha uma perda de identidade. Faltava identidade pro jogo, ele parecia muito um jogo genérico. Só que isso assim não afetou em nada. Apesar de ter essa sensação no primeiro momento de ele ser um jogo genérico da Segunda Guerra Mundial, que por sinal persistiu durante toda a vida do Battlefield V, né? Principalmente depois que as skins disparafatosas começaram a sair, né? As skins mais pitorescas, na verdade, começaram a ser vendidas e tudo mais. Mas isso ficou mais evidente. Desde o primeiro momento que marcou mais o Battlefield V foi os bugs. No Alpha e no Beta era cheio de bugs. Era bugs do tipo em que você reçava o amiguinho, ou quando você era reçado, o amiguinho ficava 2 segundos sem poder andar. Isso era só pra falar um dos problemas do bug. Tinha o problema também do Netcode, que você morria muitas vezes atrás da parede. Tinha o problema do Netcode em que você era alvejado e parecia que você morreu com um tiro apenas. Enfim, era uma série de outros bugs que tinha desde o Beta, tá? E era o problema de você não conseguir jogar com o amigo. Cara, eram muitos bugs. Bora deixar dito. Eram muitos bugs. Tem gente até que lembra. Ah, o Battlefield V era maravilhoso lá no tempo do Beta. Cara, tu não jogou o Beta, porque o Beta era muito bugado. Então desde daí já acendeu uma luz de alerta em relação ao lançamento do jogo, que por sinal foi adiado em um mês, se eu não me engano. Foi em setembro, foi sair em outubro. E desde daí a gente já sabia que isso não faria muita diferença. Um mês dentro de um jogo AAA, do tamanho que é o Battlefield, não salvaria o tanto de bug que tinha no Beta. E quando ele lançou, foi justamente isso que aconteceu. Os bugs do Beta ainda continuavam no jogo com outros novos. E isso continuou durante toda a vida do Battlefield V. É impossível a gente falar sem passar pelos bugs. Eram atualizações que vinham para consertar os bugs existentes. E aí acabava adicionando bugs novos e não consertava os bugs existentes. Passamos por muita coisa dessa. Eu acho que o que mais me marcou de toda essa história de um passo para frente e cinco para trás do Battlefield V. Foi justamente o problema do capítulo 4. O capítulo 4 era o capítulo do Al-Sudan, o capítulo do 5 contra 5, o capítulo do Marita. Cara, o capítulo 4 foi um completo desastre. Foi o capítulo também do Soldado Invisível, foi do avião que ficava com aquele barulho infernal numa parte só do mapa. Ou seja, o capítulo 4 foi um dos maiores desastres que aconteceram no Battlefield V. Foi um capítulo que simplesmente não deu certo. O Sudan demorou dois, três meses para ser lançado. O capítulo 5 foi cancelado. A atualização que veio para consertar o Soldado Invisível trouxe a do avião. Aquele era para consertar o avião, trouxe o Soldado Invisível. Aí disse que consertou e não consertou. Cara, foi um completo desastre. Tanto é que a Dash falou assim, não, peraí, bora parar um pouco e bora refazer isso aí. Porque a qualidade das atualizações que nós estamos entregando está muito ruim. E realmente estava. E aí eles resolveram dar uma reformulada. Então em julho, agosto, setembro, por aí mais ou menos, eles fizeram umas atualizações mais contidas. Menores, que eram para trazer soluções de verdade, sem trazer problemas. E eles até alcançaram isso. Só que depois de setembro voltou a acontecer atualizações em que traziam bugs novos. Resolviam alguns e traziam bugs novos. Enfim, a gente ficou nesse cabo de guerra de bugs novos e outros que resolviam. Ou se transformavam em outros bugs até a última atualização, quase. Sabe o que é pior? Que apesar de a gente começar esse vídeo falando mal do Battlefield V. Cara, o Battlefield V, a gente tem que apontar ele também. Porque ele tem uma das melhores movimentações da franquia. É um jogo muito, muito, muito fluido. E quando você se reclama muito de você ficar escorregando de uma pedra. Ou quando você não consegue pular um obstáculo com sucesso. Ou quando você tenta subir um pequeno obstáculo e não consegue. Você acaba se esbarrando no obstáculo. Cara, se você voltar um Battlefield atrás, por exemplo, Battlefield 1. Você vai ver o quanto esse sistema melhorou demais no Battlefield V. Você vai ver o quanto o Battlefield é um jogo que ele consegue ser bem natural. Você se movimenta naturalmente, sem muitos problemas nenhum. Até o COD que tem uma movimentação boa, o COD Modern Warfare, não se compara com a fluidez que tem no Battlefield V. Que é sensacional. Eu ouso dizer que no FPS atualmente, nenhum outro tem uma fluidez como tem o Battlefield V. Toda a movimentação que você pensa que vai fazer, você consegue fazer isso na maior parte do tempo. Sem muitos problemas. E não é só, tipo, só movimentar, pular obstáculo. Até pra você se esquivar de obstáculos, por exemplo, quando você cai de uma certa altura. Você consegue ainda se segurar em algum obstáculo pra se alçar novamente. Ou você consegue enrolar pra evitar danos maiores. Tudo isso é muito incrível no Battlefield V. Isso sem contar na sua gunplay, né? Na sua mecânica de armas e tiros, de trocação de tiro. Ela é sensacional também, cara. É uma muito leve. O netcode do Battlefield V tá longe de ser perfeito. Mas ele ainda é um dos melhores que temos no mercado de FPS. Ainda mais se tratando de jogos 32 contra 32. Cara, o netcode do Battlefield V é sensacional. Apesar dos problemas que nós temos. De que a gente morre e parece que foi com uma bala só. O console tem muito mais esse problema. Porque o console roda com servidores a 30 Hz. E você sente muito mais esse tipo de problema. Mas em servidores a 60 Hz é mais difícil isso acontecer. Você sente menos, apesar de que acontecem algumas circunstâncias sim. Mas no geral, na experiência como um todo. Cara, o netcode do Battlefield V é muito bom. E o Battlefield V é um dos poucos jogos que te avisam o que tá acontecendo na rede. Eles te avisam quando você tá perdendo quadros. Quando você tá perdendo pacote. Quando você tá lagado. E são um dos pouquíssimos jogos que tem no mercado hoje em dia. Que te avisam o que tá acontecendo em tempo real. Isso é sensacional. Mas falando da gunplay. Que eu acabei entrando no netcode e esqueci de falar um pouco da gunplay. Cara, não tem muito o que dizer com a gunplay. A gunplay tá aí. Todo mundo já sabe que é uma das melhores que temos hoje também na franquia. É muito natural também. Os hits contam. É muito bom. Só que a gente não pode falar da gunplay sem deixar de falar qual foi o outro problema que todo mundo conhece. Foi um dos, na verdade, foi um dos maiores problemas do Battlefield V. Apesar de todos os bugs. Porque os bugs, cara. A partir do momento que ele é consertado. A gente esquece. Soldado Invisível. Vocês mal falam nele hoje em dia, cara. Vocês mal lembram dele. Só lembram, tipo, eu falando aqui pra vocês. Ah, é verdade. Soldado Invisível. Que vergonha. Não sei o que. É verdade. Mas você não lembra. Hoje, jogando, você tá nem aí pra isso. Mas a história do TTK. A mudança, na verdade, da TTK. Aquilo fica, mano. Aquilo fica. Aquilo pega. Aquilo vai ficar até pro próximo título da franquia. Aquelas mudanças abruptas de TTK. Em que ninguém estava pedindo. Foram realmente algo que é inexplicável. A desconexão dela com a comunidade é evidente. Desde o lançamento do jogo. Eles até tentam ouvir um pouco a comunidade trazendo isso aqui. Como o Pacífico. Como certos mapas. Como o Wake Island. Mas, por outro lado. A desconexão com eles é muito mais evidente do que eles tentando agradar, gente. A mudança de TTK. A primeira aconteceu logo no lançamento do jogo. Lá no final. Lá perto de novembro, dezembro. Acho que foi lá em dezembro. Eles tentaram mudar uma vez. Durou dois dias a mudança. Todo mundo pediu a volta. Voltaram, viram que não ia funcionar. Um ano depois, quase que certinho. Eles mudaram de novo o TTK. Sem ninguém estar esperando. Sem ninguém ter pedido. O jogo estava totalmente muito... O jogo estava em alta. Porque tinha acabado de ser lançado o Pacífico. Todo mundo adorou os mapas do Pacífico. E vem a DICE com a famosa mudança de TTK. Inicialmente, no papel, até parecia realmente uma coisa boa. Eu fui um que falei. Cara, no papel parece bom. No papel parece que vai mudar para legal. A gente vai priorizar mais a habilidade do jogador. Mas, na prática, ficou evidente que não foi isso. Armas como a FG-42 precisava de 13 tiros dos 20 para matar um alvo a 25 metros. Ou seja, virou um campo de batalha arregrado com soldados de esponja. Em que eles simplesmente absorviam os danos que estavam recebendo sem morrer. Ficou horrível. Foi uma experiência horrível. Que perdurou por cerca de 4 meses. Isso foram 4 meses de muitos memes, reclamações e até comentários bastante raivosos. Pedindo a volta de um TTK antigo. Que era justamente o ponto alto do Battlefield. Era a junção da movimentação com o gunplay do jogo. Que foi completamente destruído com a mudança de TTK. E o Pacífico, né? Ladies and Danderman. É esse meu inglês aí. O meu inglês da Inglésia. Enfim. Pacífico é a prova de que quando a DICE se empenha em fazer algo de qualidade. Eles conseguem entregar. Eu disse isso lá na época que saiu o mapa Ivo Dima. Quando saiu o Pacífico. Eu falei isso lá atrás. Vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Ivo Dima no modo ruptura. É uma das melhores experiências Battlefield que você pode ter da franquia inteira. Nesses 18 anos de franquia. Ivo Dima no modo ruptura. Cara, aquilo é Battlefield. E aquilo que eles podem fazer no futuro se empenhar mais. Você consegue desembarcar na praia. E conforme você, como sendo americano. E for pegando o objetivo e avançando. Até chegar lá no cume da montanha. Cara, aquilo é sensacional demais. Aquilo é sensacional demais. Poderia ter vindo só Ivo Dima no modo ruptura. Que o Pacífico já teria valido a pena. Pacífico Storm é legal. Wake Island é mais ou menos. Muito por culpa também dos problemas que teve em relação aos veículos. O excesso de veículos. Foi resolvido com o passar do tempo. Hoje em dia, Wake Island é um bom mapa. Não é tão ruim. Não é mais sofrível. Até no modo ruptura, Wake Island é divertido. Eu acho legal. Enfim, o Pacífico como um todo foi uma experiência muito boa. E é a prova de que quando a DICE empenha em fazer alguma coisa. Ele faz bem feito. Eu espero que o Battlefield 6. Agora que vai envolver o estúdio inteiro. Venha na qualidade que veio o Pacífico. O Pacífico tinha tudo para ser a volta por cima do Battlefield 5. Se não fosse o problema do TTK. E aí, por último. O que eu posso dizer. Cara, eu estou fazendo um grande resumo de tudo. Porque se eu for falar todos os problemas. Tudo que eu senti na pele. Eu crio o conteúdo do Battlefield. Então eu meio que vivo o Battlefield. Porque eu estou constantemente buscando informações. Eu estou até dando feedback para desenvolvedores. Eu estou lendo o que desenvolvedores estão publicando. O que gerentes de comunidade estão falando. E é várias plataformas diferentes. É no Twitter, é no Reddit, é no Fórum. É em todos os lugares Discord. Cara, eu estou constantemente vivendo o Battlefield. Justamente para trazer. Fazer material para vocês. Trazer conteúdo para vocês. Então eu sei muito bem de todos os problemas. Que o Battlefield 5 passou. E dos pontos altos que ele teve também. Eu sou jogador que nem vocês. Então praticamente diariamente. Eu estava jogando o Battlefield 5. Eu parei de jogar mais um pouco agora. Depois do anúncio, do fim do suporte. Os conteúdos novos do Battlefield. Júnior. Que deu uma desanimada. Com razão, né. Não parei de jogar. Só estou jogando com uma frequência menor. Até porque eu estou dando mais ênfase agora. Em outros Battlefields. E até em jogos mais imersíveis. Da segunda guerra mundial. Como o Hell Let Lose. Mas de qualquer forma. Durante todas essas 800 horas. Era praticamente uma hora que eu jogava. Todo dia. Pelo menos uma hora. Tinha vezes que eu ia assim. Enfim. Não tinha hora para acabar. Então sei muito bem dos pontos altos. E dos pontos fracos dele. Eu passei por pessoas achando que eu trabalho para Dicing. Que eu merecia ouvir coisas que eles gostariam de dizer para Dicing. Eu passei por elogios. Pelo mesmo fator também. Pessoas achavam que eu trabalhava para Dicing. Outras não. Eu queria só passar seu feedback. A maioria na verdade só quis passar seu feedback. Alguns. Quando eu achava realmente interessante. Eu passei de volta. Outros. Eu juntei com mais outros feedbacks. Com o meu. E passei. Enfim. Eu sempre tentei fazer o meio de campo. Da comunidade brasileira. O máximo que eu posso. Lá com a Dicing. De verdade. E... Quando a gente participei da sessão de feedback. Lá com eles. A gente passou. Não só eu. Que eu fui representando o Battlefield Brasil. Naquela época. Né. Eu sou parceiro deles. E fui representando lá na Suécia. Eu conheci a Dicing. Falei com os desenvolvedores. Enfim. Conheci outros criadores de conteúdo. Como o West. Que é uma das minhas inspirações. O Jack Frags. O Stoddé. O JB Snipe também. Gente finíssima. Enfim. Cara. Saibam que por trás. Os criadores de conteúdo. No geral. Quando eles são chamados para eventos assim. Quando eles podem ter o feedback deles. Cara. Eles passam o feedback de vocês. São feedback de jogadores. E pelo menos na vez que eu fui. A gente falou muita coisa. E dessas muitas coisas que nós falamos. Algumas foram ouvidas. Outras nem tanto. Enfim. A Dice faz o jogo. Que acha que é o melhor para o jogo. E as vezes ela escuta a comunidade. As vezes ela escuta. A gente. Representando a comunidade. E as vezes ela não escuta. No Battlefield V. Ela preferiu não escutar. Na maior parte do tempo. E na poucas vezes que ela ouviu. Ela entregou conteúdo de qualidade. Que foi o caso do Pacífico. Que foi algo que foi muito batido lá. Na época que eu participei do feedback. Em março. De 2019. Tá. Como posso encerrar esse vídeo. Que foi minha experiência de 800 horas. Na Battlefield. Eu encerro com um pouco de tristeza. Eu não queria que o Battlefield V. Terminasse em junho. Pelo menos. Os conteúdos novos deles. Eu queria que ele desse a volta por cima. Completa. Que nem foi no Battlefield 4. Que nem aconteceu no Battlefront Star Wars 2. E a gente não vai ter essa volta por cima. Infelizmente. O Battlefield V. Era um jogo de muito potencial. Tinha muito conteúdo. Para ser entregue. E isso não vai acontecer. E nós vamos ficar a ver navios. Infelizmente. Então. O meu sentimento no geral. É de tristeza. Mas. O Battlefield V. Proporcionou. Muitas. Muitas horas. De diversão. De lazer. Em que. Eu realmente me diverti. Eu conseguia me divertir. Com meus amigos. E eu espero que o Battlefield 6. Seja bem melhor. E bem maior. Que o Battlefield 5. Inclusive. Já fiz vídeo falando disso. Eu acredito que vai ser desse jeito. Inclusive. Deve fazer um vídeo. Para falar minhas expectativas. Relacionadas a Battlefield 6. Mas. É triste. A gente terminar. O capítulo do Battlefield 5. Da forma que está terminando. A gente só pode esperar. Que. Eles entreguem. Um conteúdo legal. Bacana. Para que a gente consiga. Se divertir. Por um pelo menos. Pelo menos. Os dois meses. Aí. E é isso. É partir. Para jogar o próximo Battlefield. Até lá. Nós vamos estar nos antigos. Nos 5. E vamos estar. Velejando. Em todos os Battlefields. Possíveis da franquia. Aí. Da última década. Porque os jogos. Ainda estão vivos. Eu ainda vou continuar. Fazendo eventos. E esperar que o Battlefield 6. Saia. O quanto. Antes. Já tomei muito tempo. Desse vídeo. Ficou até maior. Do que eu pensava. Como sempre. Eu tinha muito mais coisa. Para falar. Mas eu não vou falar. Eu acho que eu fiz um grande. Resumão. No geral. Battlefield é isso mesmo. É um jogo. Em que proporciona diversão. Através da sua jogabilidade. E gunplay. Mas ao mesmo tempo. Ele foi uma grande decepção. Em vários pontos diferentes. Por não ouvir sua comunidade. Ou por não entregar conteúdos. De qualidade. Foi justamente isso que faltou. Polidez. E qualidade. Dos conteúdos que foram entregues. Por um bastante tempo. No Battlefield. Gostaria de agradecer. Meus Orr apoiadores. Pelo suporte incrível. De vocês. Vocês são sensacionais. Se você gostou desse vídeo. Deixa um like. Se você não gostou desse vídeo. Deixa um dislike. Eu me chamo. Battlefield 5. War. Eu fico por aqui. E a gente se encontra. Nos campos de batalha.